Aí ele falou assim, Álvaro, eu quero ir pra lá, mas eu tô dependendo do Shakhtar e tal. Passou uma semana, cara, não sei se a gente se encontrou de novo, ou depois que aconteceu a gente se encontrou, aí ele veio me contar, porra, veio esse clube da China e pagou 55 milhões de euros, pagou uma multa. Aí tem o que fazer, né? BetSat é a melhor bet do Brasil, que não é do Brasil, porque todas são de fora do Brasil, mas enfim. É o primeiro link na descrição. Galera, sem brincadeira, são as melhores odds e além disso, tem muita promoção o tempo todo, é posto sem rolover, vale a pena, entra lá, se cadastra, vocês ainda dão uma força... Se ganhar 10 reais, já ganha 15 para a próxima. postar e tu pode tirar, que assim rolou, velho, é maneiro, o bagulho é maneiro. O BetSat, parceiraça nossa aqui do canal. E você, com essa toda a tua experiência de base e tudo mais, tem algumas histórias curiosas, né? Como, por exemplo, a gente, eu tava falando, a gente se encontrou, você não lembra, eu lembro? É claro que eu lembro, tô lá em Munique. Não, tu lembra do meu tamanho. Não, e também do teu nome, porra, porque, porra, tô lá em Munique. Pô, Douglas Costa, na época que eu trabalhava com o pessoal do Shakhtar Donetsk e com jogadores também. Chega esse cara, 2 metros de altura. E, ó, chegando aí o filho do Eurico Miranda, eu falei, opa, peraí, calma aí, deixa eu... O cara é grande e é filho do Eurico. Aí, porra, falou, conversou lá com o Alex Teixeira, conversou com a rapaziada, logo se juntou uma galera, assim, pra conversar contigo e tal. E, enfim, aí a gente acabou trabalhando, assim, separadamente, mas com nomes em comum. Um deles é o Alex Teixeira, né? Conta umas histórias do Alex Teixeira aí pra gente, porque... Cara, ali foi o seguinte, eu fico botando pilha... Ele tava em Munique porque o Shakhtar ia tentar o Bayern de Munique e tomar os 7 gols. Porra, 7x0. Cara, eu fui lá com um amigo meu, Alexandre Schmahl, que ele era empresário do Fredinho. Fred Volante. Fred Volante. Foi do Manchester, Celso. É, meu amigo, meu irmão, eu fui lá, a gente... Aí eu sabia desse jogo, a gente foi lá. Eu levei uma camisa pro Alex, com o nome dele e tal. Eu lembro. Pra tu ver que eu acho que eu já tava visionário, querendo trazer ele pro Vasco. É. Mas na época, pô, ele tava no Shakhtar ainda, foi... Foi... Foi que ano isso, cara? Cara, tem que ver. Mas vai falando que eu vou lembrar aqui. E aí... Levei a camisa e tal, pô. Tomaram a porrada e no final a gente nem se encontrou que os caras estavam tontos, né? Porra. Porque o time do bairro também era uma máquina, né? Porra. Eu saí pra tomar uma cerveja e voltei e tava 2x0, mano. Porque eu falei, caraca, acabou o jogo? Aí ainda faltava outro ciclo. Frio do caramba, meu irmão. É. Mas, cara, é... Tem uma história... 2015. 2015. Tem uma história que logo depois, ele foi lá me visitar lá em São Januário, que eu pedi ele pra ver um jogo lá meu, lá do... Até foi no vestiário lá, porque o Alex é muito identificado com o clube. Aqui, ó. Olha o que eu achei. Pô, legal, cara. Você não tá na foto, mas a camisa que você deu tava. Cadê? O que que é? Pra mim? Dá pra ver aí? Tá dando pra ver? Essa foi a camisa que ele deu pra Alex Teixeira. Depois ele veio pro Vascão. É. Aí, ele... A gente foi lá, ele pediu pra ele ir lá pra ele dar uma palestra pros moleques lá do Sub-20 e ele foi. Aí, eu sentado do lado dele, a gente tava conversando. Ele falou, porra, eu quero sair do Shakhtar e tal. Pô, tô querendo jogar na Seleção Brasileira. Pô, ele tava voando na época. Ele tava... Depois tava jogando até de 9. Porque ele sempre foi um meia, assim, mas jogou de lado também, mas ele tava jogando de 9. Pô, quero ir pra Seleção. Meu empresário tá... Tá negociando com o Liverpool. Cara, acho que foi até antes do Coutinho. Foi bem antes. Acho que era ele o nome. É porque o negócio de memória também sou igual a você, meu irmão. Esquece. É. Aí, ele pegou e mostrou aqui, ó. O Klopp tá me mandando mensagem. Pro meu empresário, né? Uhum. Aí, mandando. Pô, quero você aqui, não sei o que. Vem, negocia. Só que o clube lá que ele tava queria 55 milhões de euros. E eles não abriam mão. Não abriam mão. Porque o cara era pica. E o cara lá, dizem que... Não sei se tu conheceu o presidente lá, dizem que o cara é monstro, né? Ninguém vem, anda com carro com 20 de segurança. É verdade isso mesmo? É. O cara é multimilionário. A prova de bomba. A prova de bomba. Aí, ele falou assim, Álvaro, eu quero ir pra lá. Mas eu tô dependendo do Shakhtar e tal. Passou uma semana, cara. Não sei se a gente se encontrou de novo. Ou depois que aconteceu a gente se encontrou. Aí, ele veio me contar. Porra, veio esse clube da China e pagou 55 milhões de euros. Pagou uma multa. Aí, tem o que fazer, né? E mais um caminhão, né? Sim. De doleta. Aí, eu encontrei com ele e falei assim, Álvaro, não tinha como negar. Eu larguei. Aí, pô, fui pra lá. Ele ficou lá 5 anos, 6 anos. Foi quando ele veio pro Vasco. Isso. Mas, assim, como é que é o mundo do futebol? O cara teve que negar o Liverpool pra ir pra China. Porque, cara, naquela época a China tava gigante, entendeu? E aí, ele me encontrou e falou isso. Aí, tem uma história dele também agora, tem pouco tempo. Que, não sei se vocês sabem, o Flamengo ia contratar ele. Ia contratar? Caraca. Antes de vir pro Vasco. Fez proposta. E ele preferiu vir pro Vasco. O propósito deve ter sido alto, inclusive. Alto. Três vezes. Quatro vezes que ele ganhava no Vasco. Porra que ele veio ganhando. E aí, às vezes, a gente vê... Cara, porque, assim... Torceira do Vasco tem a expectativa, assim, dos ex-vini. Mas, cara, o cara veio numa outra época. Ele veio com 33 anos, assim. Tava em outra posição. Acabou que ele veio e bateu de frente com o Nenê. Aí, tu acaba vendo algumas... Algumas... Coisas cruéis, entendeu? Que a gente escuta. Até a avaliação de pessoas, sabe? Até de amigos em comum. E eles costumam falar que eu defendo muito. Eu falo, cara, eu não defendo, cara. Porque eu convivo com os caras. É o que você vê, né? Tenho amizade. É o que eu vejo. Então, assim... Ele falou assim, Alvaro, eu não precisava nem ter vindo. Minha esposa ficou até puta. Porque ele tinha várias paradas pros Estados Unidos. Que porra. Que delícia jogar. É, ele ia jogar nos Estados Unidos. Ele tá com três filhos. Mas ele veio, cara. Veio, assim... Pensando numa coisa grande. Aí, acabou que não... Não andou, cara. Assim, não é que não... Não, ele jogou. Na minha concepção, ele jogou. Mas não é o que eu esperava. Que não é que eu esperava. Que todo mundo esperava. Eu esperava. Eu vivi dele, provavelmente. É. Mas eu esperava dificuldade, cara. Como a gente falou do Douglas Costa. A adaptação é muito difícil, cara. Você sai do campeonato que é nada. Tu acha que o Oscar Brasil vai jogar? O Elkson veio pra cá e não conseguiu jogar, cara. O Aloysio Boi Bandido veio pra cá. É difícil, cara. Porque, assim... Tu joga numa intensidade diferente, cara. Pressão. O Renato Augusto demorou um pouquinho, cara. Também a se adaptar. É um jogador mais técnico também, né, cara. Mas, então, assim... Tem algumas histórias. Tem uma história dele na base. Que eu nunca contei. A gente... Ah, sei que é bom. É, a gente ia pra peabetar, treinar. Pegava um ônibus e ia pra peabetar, treinar. Lá no campo do seu hênio. E aí, porra, ele voltou, ele e uns outros moleques fazendo merda num ônibus. Ele não era de fazer merda. Ele sempre foi um moleque tranquilo. É. Botou a cabeça pra fora, o caralho. Aí quase pararam na rua. Quase, porra, foi decapitado. Uma porra dessa. Pesada. É. Aí chegou lá. Porra, puto pra caralho, né. Nego assombrando. Tá punido. Porra, só que ele já era pica na base. Desde o... Porra, desde o moleque. Chegou no ouvido do meu pai. Aí, porra, não, tá punido, não sei o quê. Quem tu puniu? Aí falou lá o Pedro, José e os bucha, né. Pedro, José e o outro... Alex. Ele, o quê? Alex? É Alex? Tava chegando a Alex. Ih, Alex. Alex, cala a boca. Caralho, Alex. Aí tu tá pica, Alex. Tá com um anjo bom, cara. Aí meu pai chamou lá assim. Aí, montou o merda que tu vai punir o Alex, cara. Moleque não é pica, não sei o quê. Aí na hora ele chegou assim. Não tem pressão. Só quem pune é que sou eu. Sabe pra não ficar mal, né. Mas chegou, deu uns porros. Da porra. Daquele, caralho. Mas assim, foi a primeira merda que ele fez no Vasco. Ele não era de fazer merda assim. Moleque sempre foi tranquilo. Até essa esposa dele tá com ele há muito tempo. Sim, sim. Desde moleque lá na época de Caxias. A porra, eu não sei. É, é. E ele é um moleque que o pai também sempre teve presente. Sempre foi pai mesmo, não era? Então ajudou. Muito. A mãe, o pai, o irmão. Maneiro. E aí eu fiquei sabendo que ele trabalhou contigo, né. Também não sabia. É, foi curto o período, mas a gente fez algumas coisas assim. Bom garoto, cara. Ele é. Aqui tá no Rio, cara. Não sei nem o que aconteceu. Que ele tinha ido pra China, voltou. Gostaria dele aqui, viu? Pô, mas ele não fala, né, cara? Não fala. Rapaziada. Tirar aquele moleque pra falar não tem como, não, cara. É. Pô, mas... Eu mando as mensagens pra ele e só responde. Valeu, paizão. Valeu, paizão. Não responde. É, ele é difícil. E olha que nem tem fuso horário dessa vez. E também tem outro link na descrição que é o curso do Peter. Pra você que quer ganhar dinheiro com o YouTube, o Peter Jordan é dono de um canal chamado Ei Nerd, que tem 13 milhões de inscritos. Pô, é uma galera. Só um canal dele. Tem vários outros com milhões e milhões de inscritos. Então eu recomendo. Depois que a gente fez o nosso canal, saiu de 40 mil pra hoje 207 mil inscritos. Caraca. Seguindo, é, seguindo as dicas dele. Então vale a pena. Eu recomendo. Tá bom? Tchau.